E uma academia dedicada ao cérebro. Um instituto criado em 2005 ajuda a estimular as atividades cerebrais por meio de exercícios simples. As aulas ajudam na recuperação de pessoas com problemas motores e cognitivos. E são muito procuradas por pessoas que querem e precisam manter a mente trabalhando. Aos 73 anos, o Ney achou que precisava de uns exercícios. Do corpo ele já cuidava, mas faltava dar uma atenção à cabeça. Por isso, ele se matriculou numa espécie de academia do cérebro. Se não fizer exercício para o cérebro, ele vai ficar tão ruim quanto o físico fica quando a gente também não faz exercício. Eu tenho 10 anos de hidroginástica e faço algumas outras coisas, sempre fiz exercício físico. E eu acredito no exercício. Desde que esse curso foi criado, há 10 anos, mais de 50 mil pessoas já passaram pelas 160 unidades espalhadas pelo país. A ginástica cerebral pode ser feita a partir dos 5 anos de idade. Mais metade já chegou aos 40. E boa parte dos alunos tem mais de 60 anos como o Ney. O idoso, que tem um pouco de lucidez, ele vê que ele precisa fazer exercício mental. Então, eu acho que é isso que as pessoas buscam. É uma maneira de exercitar o seu cérebro para que ele não fique completamente estragado, ou pelo menos não rapidamente. Quem tem problemas cognitivos ou motores também pode se beneficiar. São duas horas por semana e, à primeira vista, os exercícios parecem simples. Aos poucos vão ficando mais complexos e é justamente isso que estimula o raciocínio, a memória e a atenção. A ideia de montar esse curso começou quase por acaso, quando Antônio Carlos foi atrás de um método para ajudar o filho caçula, que tinha problemas com os estudos. Psicólogo, psicopedagogo, disciplina mais rígida, e nada estava resolvendo. Aí comecei a buscar alguma solução. Nessa busca eu encontrei o ábaco, que é o primeiro instrumento de cálculo criado pelo homem. E aí me encantei. Já pensando no futuro, a Joana resolveu se matricular no curso. Ela tem 15 anos e se prepara para o vestibular. Na escola eu tenho prestado muito mais atenção nas aulas, tenho melhor aproveitado as aulas. O raciocínio lógico com certeza foi afetado também, eu percebo as coisas muito mais rápido. E aí O raciocínio lógico com certeza foi afetado também, eu percebo as coisas muito mais rápido. E aí O raciocínio lógico com certeza foi afetado também, eu percebo as coisas muito mais rápido.